Abre-te, primavera Tenho um poema à espera do teu sorriso Um poema indeciso entre coragem e covardia Um poema de lírica alegria, refriada A que me ser tardia e ser antecipada De antes nascias quando eu te anunciava Cantava e no meu canto acontecias Como o tempo depois te confirmava Cada verso era a flor que prometias no futuro sonhado Agora, ela é outra, principias E só então eu canto confiado